Olá, meninas! Tudo bem? Hoje eu venho com um passo a passo bem fofo pra gente fazer. É um sapatinho em biscuit, lembrancinha para recém-nascido, tá? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. É bem rapidinho e fica bem fofo mesmo. Ó, gente, pega um pedacinho de massa rosa, tá? Sempre sabendo a massa pra não ficar a rachadura na massa. Eu vou dividir aqui no meio. Como eu já disse, como eu acho que vocês já deve ter visto em algum dos meus vídeos, eu não faço nada pesando, nem nada. Aqui é no oiômetro mesmo e pronto, tá? Sempre deu certo e sempre ficou bonitinho. Então, gente, a gente vai fazer um sapatinho, fez bolinha, achatou e afinou um pouquinho aqui, ó, pra ficar afim, tá, pessoal? Pegou a outra bolinha, achatou, tá? Na parte mais gordinha da mão, dá uma afinadinha em uma das pontas e vai ficar assim. Eu vou pegar um outro pedacinho de massa da mesma cor, vou fazendo as duas bolinhas, duas bolinhas, ó, duas bolinhas e vou colocar aqui, tá? Vou colocar assim. E vou fazer a mesma coisa nesse outro sapatinho aqui, ó. Vou colocar a bolinha e vou dar uma achatadinha e vai ficar afim, tá? Agora, eu vou pegar a minha esteca e vou fazer um furinho aqui, ó. Vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui no outro sapatinho também. Então, vai ficar assim. Vai ficar assim, tá, meninas? Ó, desse jeitinho aqui. E feito isso, eu vou pegar um palitinho de dente, ó. E vou fazer isso no sapatinho inteiro, ó. Tá, pessoal? Eu vou fazer furinhos assim nele por inteiro. Pra dar a sensação que é um sapatinho de lã. Tá muito fofo, muito fofo. Você pode, vocês podem fazer bastante furinho. Eu vou fazer aqui, eu não vou fazer muitos furinhos pra o vídeo não ficar muito longo. Mas aí eu vou... Depois eu vou terminar. Agora eu vou colocar mais furinhos nele. Ó, pra ficar assim, tá? Bem furadinho. Agora eu vou fazer isso no outro. Tem uns pentinhos, gente, que fica bom pra fazer só aqui. Antes de você colocar essa parte aqui de cima, você pode pôr em cima desse pentinho. É porque eu não sei o nome dele. Já era até pra mim ter comprado um aqui, mas eu nunca liguei. Ó, eu vou fazer isso por todo o sapatinho. Tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui de perto pra que vocês vejam. Ó, isso aqui por todo o sapatinho. Bem simples. É um passo a passo bem simples, mas também fica muito fofo. Vale a pena, super vale a pena. Ó. Fica assim. Tá? Bem lindo mesmo. Então, feito isso... Deixa eu pegar a minha massinha que caiu aqui. Ai. Eu vou pegar um pedacinho de massa. Ó, vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas. Tá, pessoal? Duas não, quatro bolinhas. Bem pequenininha. Quatro bolinhas. E vou colocar aqui. Ó. Tá, vou pôr de ladinho assim. Vou colocar assim. Tá? E vou fazer a mesma coisa no outro. Ó, vou colocar assim. Ó, pessoal. Vai ficar assim. Ai, que fofo. Coisa mais mega. Então, deixa eu colocar eles aqui. E agora eu vou pegar... Vou dar essa ladinha aqui, ó. É... Ela é boa pra fazer lembrancinha. Eu já comprei o estoque e deixo. Tá? Rosinha assim, bem fofo. Aí eu vou pegar um pedacinho dessa massa aqui. Vou esticar, tá? Vou colocar aqui na mesa e vou dar uma esticadinha bem rapidinho. Vou dar uma esticadinha de massa. Só pra me cortar aqui. Um pedacinho pra colocar nessa tampa aqui. Nessa tampa... Nesse potinho. Então, pessoal, agora eu vou pegar meu cortador, tá? Que eu comprei no Ali. No AliExpress. Ótimo, por sinal. E vou só cortar. Tá? E vou pegar aqui. Ó. Como ficou. Tá vendo? E agora eu vou colocar esse pedacinho aqui. Em cima da tampa da minha latinha. Ó. Esse pedacinho aqui. Tá? Fica assim. Deixa eu ver se ficou no lugar certo. Se eu vou ter que ajeitar mais um pouquinho. Não tô passando cola, tá, pessoal? Mas é pra passar, tá? Ó. E aí vai ficar assim. Agora eu vou pegar meu sapatinho. E vou colar aqui. Ó. Ó. Que coisa mais fofa. Que coisa mais meiga. Ó. Pra dizer assim, eu acho que não cai nada. Gente, muito lindo. E também tem uma opção. Se vocês quiserem... Colocar... Espiral, tá, pessoal? Fica bem lindo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que fica. Que vocês vão pegar um pedacinho de massinha. Vai fazer uma bolinha. Ou também... Em vez de você fazer a bolinha, vocês podem colocar assim, ó. Vai ficar bonitinho também. Tá? Ó. Vocês podem colocar assim, tá? Ou pode colocar a bolinha. Aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Pode fazer uns massadinhos de bola aqui. E colocar aqui. Também vai ficar bom. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Tá? Aí vocês veem o jeito que vocês acham melhor. Ou, caso contrário, pode tirar essa bolinha aqui. E colocar o espiral aqui. Entre um sapatinho e outro. E também vai ficar bonito. Ó. Assim. Tá? Então, pessoal. O nosso passo a passo de hoje foi esse. Um passo a passo bem rapidinho. Bem fofo. Eu acho muito lindo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim. Tá? Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação. Se inscreve no meu canal que não é inscrito. Beijo pra todo mundo. Pra todos os meus inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.